Cantam anjos, harmonias, ao nascer o Salvador Traz do céu, o rei Messias, paz com Deus e santo amor Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes Aclamando o seu Senhor, nasce Cristo Redentor Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Cantem sempre glória a Deus Cristo Filho entronizado, sua glória abandonou Entre os homens humilhado, cruz e morte suportou É bondosa a divindade, é feliz a humanidade Esperança de Israel, é Jesus, Emmanuel Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Glória a Deus Levante o povo resgatado, glória a Deus Senhor da paz Pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz Nasce afim de renascer, vive para reviver Rei, profeta e salvador Dove em todos a Senhor Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Glória a Deus Toda terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus